Com as raquetes nas mãos e muita disposição, cadeirantes de Criciúma agora também estão se aproximando do tênis. A Copa NQ de Tênis ocorre entre sexta e domingo na Sociedade Recreativa Mampituba. Serão 170 participantes, incluindo 5 cadeirantes, que no domingo fazem sua estreia nas quadras de tênis. A prática do esporte é uma novidade na região. Com projetos na área e sendo patrocinador do evento, Marcelo Raup enxergou a oportunidade de inclusão e ascensão de novos atletas. Há quatro anos, na verdade, a gente tem um projeto praia acessível lá no Rincão e no Balneário Arroia do Silva, que permite aos cadeirantes o acesso ao mar, através de cadeiras especiais. E desde então a gente tem convivido e entendido um pouco mais das necessidades desses cadeirantes. Com a vinda do torneio do Mampituba pra cá, ou a possibilidade de a gente patrocinar esse torneio, a gente quis fazer uma coisa além dos jogos normais. Trazer algo social pro evento, que seria unir os cadeirantes com o torneio de tênis. Praticantes de outras modalidades, os cadeirantes se adaptaram bem ao tênis. Até hoje, depois que eu fui pra cadeira, o único esporte que eu pratiquei foi handebol. Então, tendo contato agora com o tênis aqui, eu tô gostando muito. Para a equipe técnica, é uma chance de adaptação e aprendizado. As regras são as mesmas do tênis convencional, apenas com a possibilidade da bola tocar duas vezes o solo antes da devolução. É mais inclusão social pra eles, isso torna mais qualidade de vida, essa integração que o esporte em si já proporciona, e pra eles principalmente, né, que às vezes sofreram por um motivo, outros sofreram algum acidente, estão impossibilitados, são cadeirantes. Então, motiva mais de inclusão e qualidade de vida. O evento do próximo domingo é um passo inicial para o desenvolvimento do esporte. Emocionado e alegre com a possibilidade, João Paulo Gregorini, que pratica natação, pretende adotar o tênis como modalidade paralela. Eu sou nadador, na verdade, né, de competição mesmo sou nadador. Mas hoje, como abriram essa oportunidade e tal, eu achei bem interessante. Nossa, jogar tênis é um esporte que eu tô começando a gostar bastante, por ver o pessoal jogando e tal. E assim, nossa, vou ter essa experiência, muito bom. E hoje tô vendo que é realmente isso, que é muito bom, que eu tô gostando bastante.